Eu sou Maria Alexandra Rodrigues, da encarnação Eloi, venho de Barcarena, é onde eu moro, sou algarvia, vim aqui porque de facto fiz uma cirurgia de aumento há 4 anos atrás, onde me puseram as próteses exageradamente grandes, senti-me que não era a minha personalidade ter realmente um peito tão grande, vim até ao Dr. Tiago Fernandes para me diminuir o tamanho do peito, portanto foram retiradas as próteses que eu tinha, foram postas novas próteses que de facto na altura o Dr. Tiago aconselhou-me a pôr 210, 200, 210 centímetros cúbicos, eu entendi que era demais, uma vez que eu tinha 310 em cada mama, entendi que continuava a ser muito grande e insisti, de facto fui eu que insisti em pôr próteses bastante mais pequenas, pusemos então umas 220, que de facto ficou um trabalho super perfeito, mas eu não gostei do aspecto final, ou seja, fiquei com o peito muito grande e de repente muito pequenino e portanto era uma transição tão grande que eu não me senti bem, portanto tentei convencer e alegando sempre aquilo que me motivava voltar a fazer novamente a cirurgia e desta vez sim aceder à vontade do Dr. Tiago Fernandes, que era realmente as próteses de 210, que era o que ele entendia desde o início, que seria o indicado para a minha estrutura, para a minha estatura, para a minha largura de ombros, para o meu formato de corpo, fomos em frente, o Dr. Tiago entendeu que se calhar era um bocadinho invasivo voltar a uma segunda cirurgia 4 meses depois, mas eu insisti muito, sou uma pessoa quando quer uma coisa, muito quero e portanto o Dr. Apesar de entender que se calhar não seria necessário fazer nova operação, porque estava tão bem como estava, eu insisti, o Dr. realmente nunca me abandonou, nunca desde o início até o fim, mesmo achando que se calhar não seria necessário, fez e de facto fez-me uma obra prima, está perfeito e o Dr. realmente hoje admite que está realmente um trabalho muito bonito, que já estava bonito antes, agora me deu bastante e eu estou muito, muito feliz, sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que eu utilizei no meu subconsciente relativamente à personalidade, ao profissionalismo, à técnica do Dr. Tiago Fernandes, melhorou brutalmente ao vivo, porque ele tem umas mãos extraordinárias, é uma pessoa muito pragmática, ele tem muita certeza daquilo que quer fazer, como é que deve fazer e nem sempre as coisas às vezes são exatamente como nós imaginamos, mas ele está muito seguro do que quer, da técnica dele e depois prova-nos por A mais B que tem razão, naquilo que ele entende que seja o correto. Houve ali alguns ajustamentos, claro que sim, não foi logo tudo à primeira, exatamente, porque eu pretendia muito que o bico do peito fosse um bocadinho levantado, ele entendia que se calhar era exagerado. Chegámos ali a um consenso, portanto, em que ele pôs o bico do peito onde ele entendeu, mas subiu um bocadinho e está, maravilhoso, muito bonito mesmo. É impossível ser mais apoiada porque desde o primeiro dia, até hoje, eu não sei o dia da manhã, mas quem me atendeu a primeira consulta de avaliação foi a doutora, a enfermeira Denise, que eu amo de paixão. Para mim é como se fosse uma filha, é uma miúda, eu chamo miúda porque ela tem idade dos meus filhos. É uma profissional, uma enfermeira extraordinária, muito simpática, com um calor humano extraordinário. Aliás, eu digo, na brincadeira, que todas as semanas venho aqui, nem que seja pelo calor humano que eu sinto quando eu entro aqui. Eu sou carinhada por toda a gente, toda a gente me trata como uma princesa, muito ao contrário de outra clínica onde eu fui antes desta. não sei se posso dizer o nome do outro doutor, mas pronto. Não fui realmente acarinhada desta forma, não. Senti-me, talvez por não ser uma figura pública, não muito bem tratada e, portanto, aqui não. É exatamente o contrário. Nós, desde que entramos até que saímos, há um ambiente, um calor humano, uma simpatia, um carinho mesmo, que nos sobe, faz-nos subir realmente a autoestima e é muito agradável. Aliás, quando venho aqui, eu saio daqui com um mural elevadíssimo, adoro. A sério. Eu acho que nós devemos sempre voltar pelos nossos sonhos e, portanto, se confiamos na equipa que nos vai, portanto, operar, que vai mexer no nosso corpo, eu acho que devemos sempre avançar. Claro que temos que criar confiança. Eu fui criando essa confiança no estudo que fui fazendo ao longo destes anos com o perfil do doutor Tiago e aquilo que ia conhecendo dele. Obviamente, quando o vi pessoalmente percebi que era uma pessoa realmente competente. Quando ele começou a mexer no meu corpo, ainda mais competência vi porque tenho a prova espelhada no meu peito. A realidade é que eu acho que sempre que nós sonhamos com alguma coisa e se é possível realizar, por que não? Temos é que confiar e, de facto, eu aconselho vivamente que é sempre uma mais-valia. Porque se nos levanta a autoestima, se nos faz mais felizes, por que não? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Completamente. Aliás, se deu as expectativas. Completamente. Obrigada. Obrigada.